Música Se jamais eu o vi outra vez, o verei sim no dia final Ao Egito foi Moisés, ao grande faraó, o Senhor deu ordem, disse assim Deixa meu povo ir, Senhor, deixa meu povo ir Sempre subir as montanhas, não ficarei sempre aqui Se jamais eu o vi outra vez, o verei sim no dia final Daniel entre os leões, sem cair, pois então, pois se a hora do anjo do Senhor, do leão O Senhor, Deus o libertou Devemos sempre subir as montanhas, Senhor, eu não ficarei sempre aqui Se jamais eu o vi outra vez, o verei sim no dia final Foram três na jornalha, na jornalha, e o três em oração, confiam E o anjo do Senhor vem livrar-nos, o Senhor, Deus mesmo liberta o amor. Devemos sempre subir as montanhas, não ficarei sempre aqui. Meu irmão, se jamais eu vi outra vez, o verei-se no dia final. Sempre subir as montanhas, não ficarei sempre aqui. Meu irmão, se jamais eu vi outra vez, o verei-se no dia final. Amém. 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 Obrigado.